Esse macete aqui vai te salvar na tua prova de direito tributário quando cobrar a literalidade aí do CTN no tocante a suspensão do crédito tributário, a exclusão do crédito tributário e da extinção do crédito tributário Se ele perguntar as formas de suspensão, as formas de extinção e as formas de exclusão, você nunca mais vai errar Beleza? Estou falando isso aqui por experiência própria Eu, de vez por outra, dava um vacilo e errava, acabava confundindo as coisas Até porque o examinador pega o que? O inciso de um artigo, mistura com o inciso do outro e acaba fazendo uma salada mista e você acaba caindo nesse negócio Então vamos lá Suspensão do crédito tributário Você vai lembrar de moderecopa, moderecopa, moderecopa O que é mó? Moratória Dé, o que é dé pessoal? Depósito integral Ré, aí vem reclamação e recurso Corre, aí vem de concessão de medida liminar, seja em mandato de segurança em qualquer outra ação judicial E o par é o parcelamento Pronto Não vou explicar cada instituto disso aqui porque o intuito aqui é o macete da memorização Então memorizando, moderecopa, você mata a suspensão do crédito tributário Beleza? Agora vamos ver A exclusão do crédito tributário Quando falar de exclusão do crédito tributário, você vai levar um susto E vai dizer, aí O que é aí? Anistia e isenção Pronto, memorizando a suspensão e a exclusão Os demais Vai ser o que? Vai ser a extinção Beleza? Estou memorizando a exclusão Memorizando a suspensão De forma residual, você já sabe que o restante é Extinção do crédito tributário Beleza? Vamos lá O artigo 151, que trata aí da suspensão do crédito tributário Que é suspendem a exigibilidade do crédito tributário Como nós falamos, a moratória O depósito do seu montante integral As reclamações e os recursos nos termos da lei A concessão de medida liminar em mandato de segurança Ou concessão de medida liminar Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial E o parcelamento E 156, extingue o crédito tributário Aí vem o pagamento A compensação A transação A remissão A prescrição e a decadência A conversão de depósito em renda O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos dispostos do artigo 150 E seus parágrafos 1º e 4º A consignação em pagamento nos termos dispostos do artigo 164 A decisão administrativa irreformável A ser entendida, a definida na órbita administrativa Que não mais possa ser objeto de ação inulatória A decisão judicial passada em julgado A dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei Inclusive aqui é uma exceção Da questão do pagamento que tem que ser em moeda E aqui é uma exceção Que é a questão da dação em pagamento de bens imóveis Que aí a gente vê lá no artigo do conceito de tributo Que é toda a prestação pecuniária compulsória E aqui tem essa exceção aqui do artigo 11 Beleza? Então sem mais digressões de tias necessárias Vamos trazer aqui algumas questões Assim, faltou o artigo 175 Exclui o crédito tributário Lembra do AI O que? Isenção e anistia Beleza? Questão de prova Olha só como eles estão cobrando na prova Questão recentíssima de 2022 Para o procurador Conforme a disposição expressa do CTN Não estão incluídas nas hipóteses de suspensão Da exigibilidade do crédito tributário Então ele quer Aqui não é modera e copa Você vai ver o que não é modera e copa aqui Vamos lá Então concessão de medida de liminar É modera e copa É suspende Deixa eu marcar aqui os que suspende Caneta Então concessão de medida de liminar Suspende Concessão de medida de liminar de novo Suspende Seja lá em qual for ação judicial Ou tutela antecipada Esses dois aqui suspende As reclamações e os recursos Você sabe que suspende Está dentro do modera e copa Moratória E o depósito do seu montante integral Moratória e o depósito do seu montante integral Também está dentro do modera e copa Modera e copa Faltou só botar o parcelamento aqui Que ele não colocou Então sobrou a letra A Que a decisão administrativa e reformável Está lá na extinção Do crédito tributário Beleza? Então letra A é o gabarito aqui Vamos para outra 40 Caiu também para assessor jurídico Assinale a opção incorreta Incorreta Ele quer a incorreta Conforme o código tributário nacional Extinguem O crédito tributário Então quando fala extinguem Você vai lá fazer por exceção Já sabe do modera e copa Modera e copa Parcelamento Aqui é suspensão do crédito tributário Aqui já achamos Parcelamento Ele quer a incorreta Então é a letra A Porque compensação Transação Remissão Prescrição E decadência É De fato Extinção O parcelamento É suspensão Que está dentro do modera e copa Beleza? Tem mais uma Tem mais uma aí Para você treinar Em consonância com o CTN É incorreto É incorreto Afirmar que suspende O crédito tributário Ele quer saber Que não suspende o crédito tributário Que não está dentro do modera e copa Moratória Está dentro do modera e copa? Tá Depósito Seu montante integral É o D Do modera e copa Está também O pagamento Pagamento não Não está Modera e copa Esse par de último Não é de pagamento É de parcelamento Então parcelamento está E concessão de medidas Eliminar Seja em que diabo for Vai dar também Seja em mandato de segurança Ou em tutela antecipada De qualquer ação Vai estar também Então sobrou para a gente O pagamento O pagamento é uma forma De extinção Do crédito tributário E não Suspensão Ele quer a incorreta Então a incorreta É o pagamento Porque pagamento Não está dentro do modera e copa Não vai confundir Esse par de modera e copa Com pagamento Sim parcelamento Tá Então Com esse macete aí Com essa dica Eu tenho certeza Que você vai Nunca mais vai errar Uma questão de literalidade De setem aí No teu concurso Quando falar de suspensão Extinção e exclusão Do crédito tributário Se você gostou Deixa o like Inscreva-se no nosso canal E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Falou